Ah, pois é, a divergência, a quantidade de coisas existentes. Eu estava agora em Santos, não estava pensando em falar isso, mas é epidérmica, esse exemplo pode parecer estranho. Eu estava ali tomando um coco, olhando ali, Santos, aquele jeito, cheio de gente. E tem uns caras comendo umas friturinhas com refrigerante, e contentes, olhando o mar, eu só sacando. E daí começou a tocar a Anitta. Uma música com pegada legal, no sentido de atender ao que se propõe. E a Anitta, eu gosto da Anitta. Eu acho ela muito capaz, né? Claro que eu não compro CDs, nem fico vendo todos os clipes, mas já assisti muito e gosto. Além de ser uma linda e tal. Daí os caras, velho, saíram dançando, saíram da mesa, e dançando com a menina, assim, rodando. Falei, que coisa legal que é o Brasil, né? Que coisa maluca, o cara tira a menina. Assim, os caras jogando dominó, tiozinho aposentado, eu ali disfarçado, ele nem sabia o que eu estava olhando os caras. Uns mendigos deitados, né? E isso é uma inspiração espetacular. Para você fazer um curta-metragem, para você escrever um conto, para você juntar aquela temática musical com uma outra ideia que o Premier fez muito. Nós usamos muito música brega, cafona, que eu gosto muito também, conforme a música. Adoro, vídeo que o Caetano fez com o Peninha. Músicas que você, a rigor, fala assim, Ah, isso aí é música. O Caetano transformou aquilo numa coisa linda, né? Tudo era apenas uma brincadeira. Isso é muito bonito, é muito verdadeiro nas relações humanas e os cambau. Então, a inspiração vem de olhar. Um dos grandes mestres do Brasil que definiu, no caso São Paulo, né? Foi o Dona Irã Barbosa. Ele dizia, eu tenho os olhos e os ouvidos voltados para a rua. Eu sento e fico olhando as coisas. O Caymmi também. O Caymmi falava, você olha o Coco? O Coco hoje é menor, tem menos pelo. Ele ficava devagando. O Caymmi, né? Então, eu falei de duas vertentes máximas. Caymmi, a Dona Irã, Paulinho da Viola e tantos, né? Para falar dos clássicos, né? Então, é observar em tudo. Seja você arquiteto, engenheiro, cineasta, músico, bailarino. Olhe em um entorno. Tenhamos conhecimento, mas não vamos nos prender só nos dutos de informação. E sim, nos movimentos de espírito. Aí, a coisa pode surgir. Melino, Matarazzo, Moca, Penha, Lapa, Sé. Chaba, Guara, Pirituba, Tukuruvi. Tukuruvi.